E aí galera, beleza? Aqui GameFala5 trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, Rengar na Jungle. E é o seguinte, rapaz, vou trazer Rengar e eu estou trazendo ele realmente porque... Voltando aqui a nossa programação normal, estou trazendo Rengar porque mudou os itens, né? E a gente vai fazer um... Será que ela ia escrever? Vai fazer uma build diferente entre Asma, essa build ainda funcionava pra ele, mas é uma build que vai... Praticamente voltou a build anterior, quando os itens críticos eram assim, que era uma build também que também era muito forte, muito usada, que é a build de Dractar, que também... É praticamente a mesma build, só que ela... Eu acredito que ela seja mais fácil de você dar um shot nos caras, porque está mais fácil de fazer, até porque o item da faca está mais barato. Você faz uma Dractar, item da Jungle Dractar, uma faca, um Gumi, faz um bagulho meio crítico, e dependendo do que for, depois você faz um Anjo, sei lá, não sei, faz alguma coisa desse tipo. Você pode fazer também esse item novo aqui, ó, a lança de Shodin. Eu não sei se eu vou fazer, mas eu estou dando uma ideia que dá pra você fazer, tá ligado? Eu vi a DC, cuidado, a TK tem incendiado, deixa eu iniciar. Guarda... Vamos pra gameplay. Vamos pra gameplay. Espero que ele não mude o agro. Bora. Pegar isso aqui, bora fazer essa rotação. Bora. Então a ideia aqui é tentar dar um One Shot. Só que se você parar pra ver o time dos caras, tem um Noc, que não morre fácil, tem um Jax, que é muito difícil de morrer, tem um Tanquente, que é difícil de morrer, e que vai salvar a Ashe, tá ligado? Então, não é uma tarefa tão simples, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Beleza? Fazer a nossa rotação. Se pá, eu vou gancar aquele... Aquele top lá. Ih, o boneco deu uma deslizada, hein? Acho que tá querendo lagar, hein? Eu acho que tá querendo lagar. Não sei. Vamos ver como é que tá ali. Quem era lá o Jungle Noc? Ele pode tá nesse menino Arog aqui, ó. Beleza? Beleza? Foi aço. Muito bom. Fichar aqui com ele. Suave. Puxar uma rota dele. Deu uma kill pra ele. Tá bom demais. O Zed deu azar, que ele ficou na pontinha. Deu range pro meu pull. Eu tava de Red, aço de Ignite. Ele não tinha sombra, então... Qualquer coisa que eu vou errar, cara, mecanicamente com o boneco, mano. Normal, tá? Eu não jogo com esse boneco aqui. Eu só vou jogar mesmo pra fazer a build que... Que tão fazendo agora, que é a build de... De one... Não é build de one shot. One shot é... Como que eu posso dizer? É a situação se você vai ficar muito forte ou não no jogo. Independente da build que você fizer. A não ser que você não... Que... Você não faça tanque. Você consegue dar um one shot nos caras, tá ligado? É só você ficar forte. Porque o Renga, ele tem esse... Esse burst todo. Só que aqui é uma build que... Antigamente a galera usava mais. E por conta dessa mudança dos itens, ela... Meio que eu tô vendo ela aparecer mais, mano. Bora. Meu Deus, o cara tá ali, mas eu tô bem low, cara. Nossa, deu muito bom isso aqui, cara. Vamos puxar isso aqui. Cara, ainda pegamos a catapa do cara. Eu usei o meu E, o meu E não saiu, mano. Beleza. Hum... Não sabia que ela não ia pegar. Eu ia pegar. Tá tranquilo. Conseguimos ali, ainda conseguimos um gankzinho. Que a Pop jogou bem. Deixou os dois bem low. E eu gastei meu flash pra entrar no mato. Que quando você tá no mato, tem esse range. Você pula no cara. Então deu o pezinho pra eu chegar no cara. Ó, já matei dois. Agora eu tenho que matar o Jax. E tem que matar o... Aesh e o Tanquente também, né? Bora lá. Primeiro item que a gente vai fazer vai ser o item da Jungle. Eu não sei, cara, se eu vou fazer uma Tiamat. Eu acho que eu vou meter uma Tiamat nessa build. Eu não tô nem aí. Não, não vou fazer, não. Bora que bora. Essa build aqui com a Tiamat, você simplesmente vai limpar de Angle mais rápido, tá? Só que eu não vou focar nisso. Eu vou focar em tentar estourar os caras. Então quanto mais rápido eu tiver uma Dractar e uma Fakum Gumi, pelo menos esses três itens eu já explodo a Ash Easy, tá ligado? Então, bora. Já que o jogo começou bem pra gente, né? Só sinalizar pro Yasa ali que o Noct tá ali do lado, né? Pra ele tomar um pouquinho de cuidado. Botar esse pra cá. Bora. Senão usa os itens tudo errado. Uma dica que eu dou a vocês é organizar isso aqui e organizar sempre no mesmo lugar, tá, rapaziada? O cara deu a engage lá no mid. Não deu, pô. Ainda pensei, mano. Será que esse maluco quando o Zed... Eu tinha só pensado. Quando esse Zed pegar 6 ele vai matar o Yasa? Não deu outra, mano. Mais suave. Acontece. Faz parte do game, né? Vou evitar gostosinha pro Yasa, mano. Não preciso nem bater nem nada, cara. Vou pra cima, level 6. A Fiona tá dando as causas ali, né? Pelo menos tá... Tá interagindo com o cara do time, né? Com o duo dela da bot lane. É só pegar um mob speed aqui. Tá guardado na joga do cara? Tá guardado. Tá com pink, mano. What the fuck? Ó, o cara gastou a sombra, né? Vou sair aqui por trás, ó. Porque aí ele não pega a visão nossa. Tá? Mano, será que ele foi pro meu blue, cara? Mano, se ele tiver aqui é sacanagem dele. Ah, ele tá aqui. Será que ele veio aqui? Mano, ele fez minha jungle toda. What the fuck? O cara fez minha jungle toda, mano. Caralho, que maldito, cara. Será que é a redungage? Tô com medo desse Yasuo. Yasuo vai morrer de novo, cara. Agora eu tô num dilema, mano. Eu precisava que o coisinha gastasse a... Olha lá, ele tá lá em cima. Ele tá de double buff, mano. Ele pegou já o head dele. Saco, mano. E por que que eu tô nesse dilema se eu vou ou não vou? Porque onde eu for, cara, o outro pode dar cover. Tá ligado? Então isso é muito ruim pra mim, mano. O Zed podia usar essa sombra aí, hein? É, o Yasuo não vai ter como me ajudar. Foi o que eu falei. Olha o que eu acabei de falar. Aonde eu for, o outro vai dar cover. Tá ligado? Só que o que que acontece? O Zed foi pra cima e o Yasuo pensou que ia morrer e já recuou. Só que eu já tava chegando. Se ele só briga, a gente talvez teria dano pra matar o cara, tá ligado? Só que ele não brigou. Ele só correu porque ele achou que ele ia morrer. Tá errado? De certa forma, não tá errado. É o que ele quis, mano. Mas, que isso. Esse cara não vai fazer drag assim, mano. Leona. Por que que ela não pulou nele? Não, agora já era. Ai, meu time tá full perdido ali. Vocês entenderam o que eu tô falando? Então, tipo assim, aonde eu for, por exemplo, se eu for lá no bot, o Yasuo pode morrer lá ou o Zed dá cover. Se eu for no mid, o Nock vai voltar porque o Nock chega muito rápido, tá ligado? E eu não, não é que eu não confio no meu Yasuo, mas é um Yasuo, né, rapaziada? Vocês sabem que o Yasuo é Yasuo, então... Não, não, não pode se confiar muito em Yasuo. Então, eu não confio muito, né? Bora, ainda mais que o cara roubou minha jungle. Teoricamente, ele vai ter um pouquinho de dano na minha frente. De dano que eu digo é, se ele pegar level na minha frente, tá ligado? Bora, se pá, eu ganho com aquela pop lá, hein? Se pá, eu acho que é o único lugar que vai dar mais na moralzinha. Temos ult. E a gente tem que matar o Jax, né? Tem um Ard aqui. Já que, de qualquer forma, eu tenho que ficar de olho nesse mid, cara. Se o Zé de gastar sombra, eu posso ir. É, pegou a visão minha, porque bateu perto, né? Então, bora só tentar pegar o menino Arronga de baixo. Mas eu tô dando muito cover pra esse mid aqui, que, cara, vai ser absurdo isso, cara. É, o cara já fez aqui. Enquanto eu tô tentando dar cover pra ele, o... O Nock tá farmando bem mais do que eu, tá ligado? Bora, espero que ele não morra. E outro detalhe. Além dele poder morrer pro Zed, né? Tem um Nock lutando nele, né? Olha o que eu tô falando. Eu saí de lá, ele morreu. Tá entendendo? Então, o que eu não quero é deixar esse cara muito forte, por causa dos meus carries, mano. Por causa da Tristana, tá ligado? Não vai dar. Beleza. O Tanqueiro flechou também. Não, 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 Leona. Já deu bom, já deu bom. Mano, eu jurava, por Deus, por tudo, mano, que eu tinha um Red, cara. Bacelou muito, é? Acho que dá pra pegar um Gold dessa torre, hein? Não, Leona. Bora, que o Zed pode tá vindo. Cara, isso aí já é ganância, mano. Muita ganância isso aí, cara. Bora, eles pegaram o Gold. Conseguiram pegar. A Pop eu acho que tá de boa lá, cara. Eu vou continuar nessa minha missão. Bora pegar isso aqui e ver se dá pra comprar Tab Ninja. Já dá. Então tá suave. Ficar mais uma Pink, um Pote. Na real, eu poderia comprar um Refill já aqui, mano. Todo respeito. Ficar comprando mais Pote, não. Bora. Tamo forte, cara. Tamo ali com o mesmo farm que o cara. Mesmo a gente tendo tomado alguns Invades, né? A gente já tá com um Punhal aqui. Isso aqui já faz derreter um Carry muito fácil. Uma Ashe, por exemplo, que tá 0-3. Tudo bem que a Dançarina vai dar o Shieldão lá pra ela, né? Que agora mudou. Mas, mesmo assim, não adianta muito não, tá? Falei que tava de boa lá pro cara. O cara morreu, mano. Calou minha boca. Conseguiu calar minha boca ao contrário. É, mano. Acho que o bagulho vai ser eu focar nesse Bote, mano. Só vai, só vai, só vai. Ah, mano. Eu sou burro também. Eu fui burro. Eu fui burro agora. Não de gankar. Eu fui burro que eu poderia deixar tranquilamente pra... Pra... Pra Tristana. Tranquilamente, mano. Tudo bem que eu sou um Carry também. Não, não, não. Não adianta correr atrás desse cara aí. Só perda de tempo. Mas eu peguei a kill. Ah, eu acho que foi mais é fome mesmo. Ela não ia sair dali. Por vários motivos. Um, porque a Tristana já tava... Já tinha pulado a idade slow. O outro, porque eu tinha... É... Tinha um mato pra eu pular, né? Eu podia pular a hora que eu quisesse no mato. Mano, esse arço não para de morrer, cara. E em aço sendo em aço. É, eu vou ter que ajudar a stop mesmo. Achei que eu não ia precisar, mas vou ter. Nock tá por ali. O problema é que tem drag, né? É, não tem red. Tem alguma coisa aqui? Tem. Pop aguenta aí, Pop. Calma. Será que tem red agora? Não, não luta aí, rapaz. Bora, eu acho que eu vou tentar um gank lá pela lane da Pop. Eu vou ficar na lane, mano. Bora. Só vai. Aí, Jacão. Jacão trolou demais, mano. Eu acho que eu vou cair nesse bait do bastãozinho. Pop. Não, só sai. Arriscado, pô. Não precisa arriscar isso aí. Tá de boa, tá de boa. Já deu bom. Bora. Bagulho é esse. É só esperar o ult e tentar matar alguém, mano. No caso aqui, o mais fácil da gente matar é a Ashe, né? Então... Aqui não tem nem como invadir. O Nock vai vir e o time deles vai dar cover. Pegar uma visão deles. Nock ainda tá lá. Tô com medo, sabe do quê? Do top voltar e o Nock querer ultar nessa pop e eles matarem. O Jax e o coisinha matam, mano. Só que tem drag, né? Eu poderia estar fazendo esse drag. Eu sempre sinalizo errado, mano. Ah, o cara deixou o bagulho com um de vida. Bora. Eu acho que eu faço isso aqui de boa, mano. Tô com medo dessa pop e morrer. Ah lá, ela ficou, mano. Nock tá mid. Caralho, eu quase perdi pro cara de bobeira. Eu pensei, o Nock não vai conseguir pular aqui dentro. O maluco tá com o quê? Às vezes eu perco pra esse quê dele. Eu ia ficar tristaço, velho. Que isso, cara? O que eu tô fazendo na minha vida? Ó, já tem 1.800, cara. Dava pra eu fazer uma base bem de boa. Vou tentar chegar, mano. Ah! Ah, mano. Correntinha, cara. Por que raix? Eu errei a corrente, né? Ah, leque. Meu quê? Também nem pegou nele por causa do shield, cara. O cara fez uma luta e ainda tinha shield, mano. Bora, pop. Delícia demais. Delícia demais, pop. Pô, isso aqui é arriscado o que eu tô fazendo, hein? Pode ser meio burrice isso. Ih, a vida dela. Ah, cara. Ele me deu ignite. Eu deveria esperar a próxima linguada dele pra usar o bagulho. Bora, dractar. Dractar eu já estouro, mano. 5 punhal eu estouro, imagina com o dractar. Só que eu vou pegar isso aqui. Não vou pegar coisa, não. E a gente vai pra build que eu falei, que a gente vai pro item crítico. E eu acho que eu vou pra faca primeiro. Porque é o seguinte, a faca... Vou pegar isso aqui. A faca é um item de crítico e é dractar de dano. Então eu não vou dractar gume. Eu poderia ir, mas porque o gume agora dá crítico inicialmente e tal. Mas eu prefiro a faca pra ter um ataque speed também. Quando eu pular no... Olha, só falta o tanquente, mano, pra eu matar. Eu acho que ali eu poderia ter jogado melhor. Não sei se eu matava ele por causa do ignite, mas eu poderia ter jogado melhor. Isso aí é certo. Já estão fazendo a arauta ali sem mim. É meio perigoso, mas como a gente está na frente, eu acho que eles vão conseguir, cara. Ninguém vai lá contestar, tá ligado? Tranquilo. Tem um Yassa ali. Será que ele mata essa Ashe? Vamos só ficar na contenção. Vou deixar ele matar. Tu ainda seguro minha ult, tá ligado? Bora, 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 bora. Acabou minha ult. Não, agora deixa, agora deixa. Eu tenho que matar ele, mas eu também não vou fazer burrice aqui, mano. Vamos ser muita burrice minha. Bora, aqui ele vai gastar minha energia mesmo. Nossa, matei muito bom, cara. Tudo que eu precisava. Eita, caralho. Calma ele aí. Que bagulho ainda cai pra mim, mano. É o jogo mais sortudo do mundo esse aqui, ó. Não, achei que ia pegar a catapa assim também. Não tem nada aqui. Bora embora. Tudo cai pra mim nesse jogo, cara. Será que eles estão vindo, cara? Eu tenho ult, mano. Não vai sair correndo. Meu ult sai voado. Eu já tenho faca na mão. Mano, eu tô muito forte. Bora. Certinha a faca. Tô devendo 200 reais pro banco. 280 reais. Ai, meu Deus. Eu vim com aquele bagulhinho, com aquela runazinha pra ficar devendo. Leva esse animal da Ashe pra guild de vocês. Hã? Oxe, que guild, rapaz. Cala a boca, mano. O cara é mongolão, mano. Ih, mano. Alguém faleceu, hein. Foi onde? Foi lá no top? Cara, eu acho que eu vou tentar. Vamos ver se eu dou one shot nessa Ashe aí, mano. Beleza. Não sabia disso. Juro pra vocês que eu não sabia. Juro pra vocês que eu não sabia, mano. Juro de verdade, mano. Juro que eu não sabia. Que quando você ulta, se você usar a lente, ele para. Juro que eu não sabia mesmo. Mas ela morreu, né? Não entendi. O cara ainda morreu, mano. Eu tava vendo o quê? 600 de gold por aí? Pô, morri na hora do drag, mano. Boa, triste a minha. Morri na hora do drag, cara. Mas aí ela foi inocente, né? Ela voltou lá pro mato sabendo que o meu boneco pula do mato. A pop, full tank. O time dos caras é F.O.A.D. O time dos caras é F.O.A.D. A pop vai fazer a festa, mano. Certeza. Bora, faca e gume, né? Bora pro gume. Pegou. Ah, ela não pegou o shield, cara. Faleceu. Ela não pegou uma das paradas mais roubadas da coisa dela, que é o shieldzinho no chão. Vamos ver se a gente consegue defender pelo menos essa torre aqui que o Jax lançou um split aqui agora. Vamos ver. Que? Alguém me explica isso aí? Com todo respeito mesmo do mundo, me explica. Só me explica. Nossa. Caralho, eu saio pro outro lado. Só me explica. Meu Deus. Só me explica. Na humilda. Eu realmente perdi alguma coisa aí desse capítulo. Perdi alguma coisa aí que eu não sei onde eu morri. Será que foi um minion lá de trás que me bateu, mano? Tipo assim, lá de trászão mesmo. Porque quando o minion te bate, você vê aquele ataquezinho vindo e tal. Pô, eu posso não ter reparado. Posso não ter reparado. Eu não vi. Mas pode ter sido isso. O que que o Jax tem? Tem porra nenhuma, mano. Cadê uma pistola ali? Caralho, você tá abusada mesmo, hein? Mas você é abusada mesmo, hein? Caralho, você é abusada, hein? O que que o Knock não veio? Ele me matava. Ah, ele foi nem aço. E aço tava onde, cara? Vou puxar aquele bot lá, cara. Todo mundo enrolado no jogo. Mas isso é bem ruim pra nossa composição. Porque a gente também é praticamente FUAD, né? Praticamente não, né? É FUAD. A Leona não conta. E... E eles tem mais tanque que a gente, tá ligado? Tipo, tem a Pop. Beleza. Mas eles tem o Jax Knock, que pode fazer o off-tank. E o tanquente. Então eles são muito mais tanque que a gente. Eu vou fazer dano. Eu não quero fazer tanque, não. Bora. Eu quero pegar a Ashe, cara. Eu quero pegar ela na boa. Cadê? Ela tava farmando mid ali naquela hora. Uma ward ali. Meu amigo. Zé, Jeff. Por que eu corri e não parei pra lotar com ele? Porque o Knock tava do lado. Mesmo que eu comprasse o briga com ele no mato, alguma coisa do tipo. O Knock, o Ta, ou o Yem da Fira e eu não consegui fazer nada, tá ligado? E o Zed também, ele ficou fidado no mid, né? O Yasuo tava só morrendo. É que o Yasuo ativou a passiva. Ele morre muito e depois fica forte. Isso aí é normal. O problema é que eu tô full da magia, mano. Tipo assim... Cadê meus itens? Tipo, eu tenho uma tab ninja. Beleza. Mas aí, tipo, os caras também tem tab ninja. Tá ligado? Então, aqui ó. Uma, duas, três, quatro. Porque é todo mundo a D. Então, tipo assim. Eu tenho que estourar o carry, mano. Eu ainda falei isso no início da gameplay. Eu acho que eu falei isso. Eu não falei, eu pensei. Que o único que daria pra estourar fácil lá seriam dois. Ou a Ashe ou o Zed, mano. Porque o Zed também faz full dano. Mas o Zed não dá pra dar um shot porque com o tupo lá nele ele vai ultar. Então, não faz diferença. Mas... E pop. Não tem ult. Pop, pop do céu, mano. Mano, o jogo tá 23x20, cara. Como a gente deixou chegar a esse ponto, cara? Hum, flechou. Pior que os caras tão jogando praticamente sem a Ashe, mano. Guardaram ali. Os caras tentaram pressionar a nossa jungle. E não adianta dar pick-off na Ashe porque ela não... Ela não vai fazer diferença. Acho que eles tombaram, mano. Torre caiu. Cara, a gente precisa dar um engage, mano. O Zed tá level 15, vocês têm noção, mano. Não, Tristana. Meu Deus, a saúde da Leona, cara. Aí, ó. Tá vendo? Todo mundo vai lutar em mim. Logo que eu pular, todo mundo vai virar em mim. Só que o Yasu tá no bot, cara. A gente lutou aqui meio... Ai, Yasu. Tenta voltar, Yasu. Ele não vai voltar. Beleza, a Poppy jogou bem, hein. Tá bom. Ele vai conseguir puxar, mano. Bora vender esse aqui. Pegar o crítico, cara. Porque a Poppy deveria ter ido base, mano. Por que ela veio pra cá? Ela tava aqui. Por que ela não subiu pra base, Lec? Não entendi essa... Essa... Entre aspa, a rotação dos caras, não. É, Poppy. Já tá aí. Agora vai, filho. É, o cara vai solar o drag, mano. Bora, Yasu. Ah, o Yasu tá dormindo demais, mano. Aí. Fazer o quê? Sete pra minha ult. Dá pra gente chegar nessa aí, hein. Dois pra ult. Bora. Bora. É, mano. O Zed tá muito forte. Ainda tinha um Jax ali, cara. Mano, o jogo vai ser assim agora, mano. Pick off. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou tentar... Já que o jogo tá assim, eu vou tentar simplesmente trabalhar no split. E se vier alguém, eu tento correr e deixar meu time jogar sozinho, cara. Porque não vai ter teamfight. A minha Tristana não consegue dar dano em ninguém. Porque os caras já estão tabnin, já estão fazendo esterac. E ela não tem nada de penetração. A Poppy só vai tankar. O Yasu é o único que vai conseguir dar algum dano, assim, né. E... E eu vou tentar estourar um. Eu ia pular no Nock, mas o... O Nock correu muito, mano. Eu tinha que pular na Ashe mesmo. Bora. A ideia é... Eu vou fazer um split. O que o Yasu tá fazendo. A gente vai meio que meter um, três, um. Deixar os três no mid. Onde o Yasu foi, eu vou tentar ir no lado ao contrário pra puxar. Se eu ver que os caras estão vindo em mim, eu uso a ult e tento correr pra ganhar tempo. Ou pra matar um, se for a Ashe no caso. E... Deixa o resto do time no mid. O problema é que vai acontecer o seguinte. Olha, eu vou cantar a pedra pra vocês. Os caras vão dar engage no mid e vão matar. Porque a Leona não vai conseguir parar o engage dos caras. Porque é muito, muito cabuloso o engage deles. E eu não estouro o Jax, eu não estouro o Zed, eu não estouro o Nock. Só estouro a Ashe agora, mano. Jax escala muito o boneco off-tank, então... O cara está dezessete, mano. Dezessete, leio. Apesava do time aqui, mano. Mas e aí? Meu amigo, não acredito. Tem como ganhar nesse time deles não, hein? Com todo o respeito, todo mundo. Muito difícil, mano. Foca mais. Realmente não tem o que fazer, não. Eu deveria ter guardado meu ult aqui, cara. Porque eu deveria brigar só nos matinhos e guardar meu ult pra eles virarem Baron e eu tentar roubar. Só isso, cara. Porque meu time não consegue lutar, cara. Eu não consigo mais estourar os caras. Se eu estourar a Ashe, não vai fazer diferença. A Ashe não está sendo impactante, sabe? Na partida. Então não vai fazer diferença. E eles podem estar me baitando aqui, né? Então... Vamos tomar cuidado. Eles foram base? Cara, por que os caras não viraram Baron? A gente ia ter que trabalhar no pick-off, mano. Tem que pegar esse Zed aqui, cara. Bora. Tentar dar um pick-off aqui, mano. É o jeito, cara. É o jeito de tentar ganhar esse jogo. Bora. Pode dar muito ruim. Cara, o Ashe passou direto do cara, Alec. Não adianta eu pular nela. Boa. Mataram. Matamos dois. Ih, mané. Paiasso. Beleza. Deu range, mas não conseguimos pegar o cara, né? Está suave. Aqui, ó. Barão. Só vem barão, rapaz. Só vem barão. 40 para eles nascerem, mano. Está vendo? A gente teve que trabalhar no pick-off, mano. Mesmo que eu não mate mais, não consegui estourar os caras, a gente... A Ashe a gente estoura, né? Mas a gente dá o... Dá a cal, mano. O importante é dar a cal. Eu podia ter usado a lente. Mano, é só a Leona parar ele, cara. Ah, ele está rodando bastão. Muito bom. Muito bom. Vai, Leona. Só vai, Leona. Só vai, só vai, só vai. Nossa, isso aqui deu muito bom. Não sei como deu bom. Mas deu bom. O que importa é que deu bom. Nossa senhora. Vai, Leona. Boa, boa. Mataram. Ah, o Yasso morreu lá. Que vacilo. Caraca, não sei como isso deu bom. O que a gente vai ter que fazer agora? Anjo guardião. Eu vou tentar. Agora eu posso ter a chance de dar um pick-off no Zed. Porque eu tentando dar um pick-off nele, eu posso usar o Zonya, o reloginho na casa. E depois, se eu tiver o Anjo, eu posso voltar no Anjo, beleza? Pop está de quê? Pop está full armor, mas parece que... Sei lá. Não é que não está tankando, mas é bem complicado, né? E a Ashe já está começando a bater rápido. Mas o cara está 1,12, tá ligado? Como assim, cara? A Ashe está 5,10. Mas a Ashe já está dando dano. A Ashe é... Cara, a Ashe é a Ashe, mano. O cara ficar 0,30, 40 minutos de jogo, ele vai dar muito dano. Porque ele vai ter os itens e não está nem aí para o mundo, mano. Bora. A gente tem barão em quem? Só na Tristana? Não. Só no A Ashe ou na Pop? Só na Pop. Bora. Junta. A gente tem que juntar, mano. A gente tem que juntar, cara. Os caras fizeram um drag. Meu Deus. Junta, irmão. É a chance, mano. Não luta agora ou não vai fazer mais nada, mano. Só que eu tenho que ficar pelo flanco, mano. Ó, essa ali, a Leona podia ter pulado nele. Tranquilo. Ah, pegou em mim isso. Beleza. Muito bom. Mano, eu só pulei no Zed, mano. 30 para o ult. Não vai ter ult agora para voltar, né? Mas, se a Pop pegar, é nossa. É GG, mano. É GG, cara. Ash Gold. Ah, é os caras, mano. E a Asso? Mano, por que o Yasso não está levando o bagulho com a gente? Ah, rapaziada. WP. É, rapaziada. Sou mestre. Ah, o Zed trolando. Rapaziada, foi uma gameplay, assim, que... Teve um momento do jogo lá, eu não lembro quantos minutos que eu falei. A gente está enrolando um pouquinho e isso vai ser muito ruim para o nosso time. Porque se tornou um jogo que... A gente... Simplesmente só chegava no flanco para dar um dano. Porque a Ash, cara, eu podia explodir ela. Eu podia fazer o que quiser. Eu pulava nela, ela morria. Só que não adianta porque ela não estava sendo impactante. O Nock, de certa forma, era porque ele dá um dano. O Jax estava sendo muito e o Zed estava sendo muito porque o Zed estompou o mid. Eu vou honrar a Pop, porque foi o único que se manteve bem... Bem constante, bem consistente na hora que a parte... Eu acho que nem deve ter dado muito dano. Demos dano. Real, a gente não... Pelo tempo de jogo, 37 minutos, a gente não deu muito dano. É que o meu time deu menos dano ainda. Vocês estão entendendo? A gente só ficou trabalhando os pick-off ali. E o Zed, né? Que deu dano pra caralho ali. Ainda quis desmerecer o maluco que é gold. Só porque o cara é gold, mano. Pelo amor de Deus. Então, espero que tenham gostado, cara. Essa build, ela está um pouco mais barata. E ela está mais fácil de dar esses pick-off nos caras. Pelo menos, é a minha opinião. Não sou homem renga. Não sou o melhor renga do mundo. Também não sou o pior. Mas, ela está mais fácil de dar os pick-off, beleza? Então, se você gostou, deixa aquele likezinho a mais, mano. A Cruz Credo. A Pop tirou essa. Eu falei, a Pop jogou bem. Se você não é inscrito no meu canal, cara, eu posto vídeo todo dia, uma hora da tarde, beleza? Então, até o vídeo de amanhã. Tchau.